A gente usou na nossa cozinha alquímica, bem-vindos a ela, o óleo essencial de anis estrelado no nosso difusor, que é o óleo essencial do amor incondicional. Algo que tem tudo a ver com a nossa cozinha, com a nossa amorosidade e com esse momento que a gente está vivendo. Hoje a gente vai fazer uma receita super saborosa e nutritiva. E também falaremos de beleza interna, nutrição interna e externa com a nossa querida Déia Geyer, nossa convidada. Vamos conversando, Déia, e fazendo a nossa deliciosa sobremesa. A nossa sobremesa pode ser feita dos filhos para os pais ou a mãe para receber os filhos, porque a gente enche a casa no domingo quem tem filhos. Fácil, como todas as nossas receitas, a gente não vai usar fogão, nem processados. Vai ser rápida, porém muito saborosa e muito nutritiva. Colocamos as nossas castanhas cruas que a gente deixou de molho. Lembra, Déia, até almocei, a gente estava conversando sobre a receita. Deixamos de molho por duas horas, mais ou menos. Agora a gente vai colocar a calda de agave. Lembrando sempre que todas as nossas receitas estão no site redeaquários.com, para quem perder algum ingrediente. Agora o nosso óleo de coco, que a gente já conversou. Milagroso. Milagroso natural. São muitos benefícios, a gente se apaixona. A Déia pode até mostrar para nós a consistência. No inverno ele fica mais consistente, depois no verão a tendência é ficar bem mais oleoso, né? É bem líquido. E foi bom ter falado nisso também, que é bom lembrar que ele é o único óleo que a gente pode aquecer. Exato. E não perde as propriedades, né? Sim, não vira trans, né? Uma pitada de sal do Himalaia, para dar um charme na nossa receita. E a água, uma boa água alcalina, água de coco, é excelente para as receitas. É ótimo para usar também na barriga durante a gravidez, previne estrias, enfim, não tem contraindicação, né? É interessante a gente mostrar a consistência. A gente tem agora um creme, com consistência de creme mesmo, porém a gente não usou fogão e amido para engrossar. Déia, tu nos ajuda a colocar aqui nesse potinho. O que a gente vai fazer? A gente vai despejar aqui, vai ser a nossa primeira camada, porque ele vai ter duas camadas. E vamos levar à geladeira. Enquanto isso, a gente faz a segunda camada e depois coloca por cima e decora. O assunto hoje é dinheiro. Quer saber como ganhar mais? Vamos ensinar você a fazer aromatizadores com óleos essenciais 100% naturais. Não podemos mais ficar inalando substâncias sintéticas, concordam comigo? Fazem mal, trazem alergias, não trazem bem-estar algum. E agora nós vamos falar então como o seu negócio vai ser super lucrativo. A matéria-prima é fácil de encontrar no mercado em geral, o investimento é pequeno, rapidamente você vai ter o seu retorno, vai colocar os seus aromatizadores em muitos lugares e como você vai colocar no mercado os seus aromatizadores 100% naturais. Muito simples. Você pode começar com seus amigos, na sua família, use na sua casa, no seu carro, onde você for. Se for a uma estética, posso colocar um aroma? Todo mundo vai se apaixonar. Você que tem um restaurante, tem um espaço terapêutico, é muito simples de colocar porque chama atenção, realmente muda a aura em volta de você. Você pode ter um blog, pode ter mais seguidores, onde houver um comércio, há uma oportunidade de expor o seu produto e assim aumentar sua renda rapidamente. E ainda vai estar trabalhando com algo prazeroso. Gente, eu não falei antes, acabei de lembrar. Ainda no curso, a gente ensina um repelente com óleos essenciais naturais, 100% naturais. Então, verão chegando, vai ser o seu produto-chave, seu carro-chefe no verão. Você vai continuar passando nos seus filhos, na sua família e ensinando as pessoas a usar produtos sintéticos na sua pele, que comprovadamente são tóxicos, fazem mal pra nossa saúde. Então, agora você vem com a gente, clique abaixo desse vídeo e faça sua inscrição. Ao inscrever-se, você receberá imediatamente uma lista com 30 óleos essenciais e seus usos e sua palavra-chave na sua vida. É acessível, você pode pagar com cartão de crédito. Vai ser incrível estar com a gente nessa jornada. Vamos lá! Ok? Então, agora, vamos pra geladeira. Colocamos o caque com casca e sem sementes no liquidificador. Bem tranquilo. De preferência, esse bem madurinho aqui. E a gente fez essa receita porque agora está na época do caque. Ela pode ser feita com morangos, por exemplo. Fica linda, branco, contraste com morango. E hidratamos. A linha aça, ela fica com essa consistência gelatinosa, que também hidrata a gente internamente. E as tâmaras, que são o doce, vão dar mais doçura pra nossa preparação. É interessante a gente falar que a nossa homenagem é pra todas as mulheres. Porque a mulher, ela cuida, independente de ter filhos dela. A gente tem ideias, a gente está sempre gerando e gerando ideias, cuidados. É incrível esse poder da mulher. Então, todas as mulheres estão homenageadas. Todas são mães, com certeza. Limão. Sempre presente. Vitamina, ajudando o nosso sistema imunológico, dando esse contraste do doce com o azedinho. E vamos lá, novamente. Vamos lá. Ok, nosso segundo creme. E é incrível, Déia, os aromas. Agora a gente tem um outro aroma, diferente desse aqui. Invade todo o nosso ambiente. E também temos essa cremosidade. Quando a gente colocar na geladeira, ele vai ficar super firme, como se fosse um pudim mesmo. Se a gente tivesse usado um espessante. Nosso espessante foi a linhaça hidratada. Essa, então, é a segunda camada. Voltamos para a geladeira mais um pouquinho e está pronto o nosso doce. A gente está usando coco, frutas. Vamos colocar morangos, Déia. Cranberry, para dar uma corzinha. Escolheu um moranguinho aqui, bem bonito. Estamos, então, finalizando a nossa receita. E usamos, inclusive, o caque seco e a fruta, que fica tão lindo, né? Então é que a gente falou da imaginação. E tem outras receitas também que a gente pode fazer para a sobremesa, né? Estava falando e eu pensando no brigadeiro, né, Marcinha? Que atrai bastante as crianças, aquele movimento. Com certeza complementa o nosso brigadeiro sem lactose, sem glúten. Brigadeiro de cacau, que também essa receita está disponível no livro.